Muito bem, bom dia, gente. Mais um dia do nosso Shavasana coletivo. Temos, nessa semana, nos dedicado especialmente ao reconhecimento da nossa capacidade de percepção de certas partes do corpo. Reconhecimento dessas partes do corpo através do sentir. E assim a gente vai dando sequência no nosso encontro de hoje. Passamos pelas mãos e braços, pelos pés e pernas, pelo assoalho pélvico, pélvica e abdômen. Hoje vamos seguindo com a região torácica e com uma área especialmente importante, que é a área da coluna vertebral. Especialmente importante. E é muito interessante quando a gente chega na região do tronco. A região do tronco tem essa particularidade de conter elementos internos, nossos órgãos, nossas vísceras e a coluna. A coluna, então, ela é um elemento bastante interno dentro do corpo. A coluna não é uma coisa que fica lá nas costas, meio para fora. Não, a coluna é bastante inserida dentro do corpo. E o interessante, então, da gente ir ficando mais em torno dessa região do tronco é que a gente pode ir dirigindo a nossa atenção, a nossa presença, mais internamente. Mais para dentro do corpo. Então a gente tem essa oportunidade nessa área. E vamos só a nossa prática, então, onde você vai encontrando, se deitando, vai se deitando, vai encontrando a sua postura. Vai encontrando a sua forma de poder soltar o corpo. Não tenha pressa de encontrá-la, toma um tempo, se ajusta. E aí, quando você for sentindo que pode parar o corpo aí, sem que ele tenha necessidade, demandas pelo movimento, aí você para e procura deixar o corpo absolutamente imóvel. Não fazer nenhum tipo de movimento voluntário. E vai procurando deixar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurando deixar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. A consciência cada vez mais dentro do corpo, através dos sentidos internos. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. E vai procurar a sua consciência cada vez mais dentro do corpo. Então, leva a sua atenção para a área dos ombros. Para essa área de cima dos ombros, a parte de cima dos ombros, que começa ali, onde termina o pescoço, essa área que normalmente se tensiona, região do trapézio, e procure não fazer nenhum movimento, a não ser que ele seja necessário, mas nenhum movimento no sentido de soltar, deixe que o relaxamento aconteça somente por uma tomada de consciência das tensões. E vai procurando sentir essa região, ao sentir, reconhecer o tônus, o nível de tensão, procurar de alguma forma relaxar isso. E vai também alcançando essa parte mais alta das costas, por trás dos ombros. Até a região das escápulas, onde também há frequentemente um acúmulo de tensão, relaxa as escápulas, relaxa embaixo das escápulas. Dos ombros pela frente. A região das clavículas. Essa região bastante óssea, situada no alto do peito. E avançando para a região peitoral. Essa ligação da musculatura peitoral com o osso externo. No centro do peito. E também do nível dos ombros. Mais por baixo dos ombros. Na região das axilas. E também na região das costelas. Essas costelas mais altas. São mais fixas. Com musculaturas mais rígidas entre elas. As costelas que se inserem pela frente, lá no osso externo. E que se inserem lá atrás na coluna vertebral. Vai também avançando até as costelas mais baixas. Mais móveis. Onde você pode encontrar o pulso da respiração. Então vê se é possível tomar consciência de toda essa caixa torácica. Formada pelas costelas, costelas altas, costelas baixas. Clavículas, escápulas, externo, coluna. O alto dos ombros. Enquanto é possível sentir a pele. As camadas musculares. Essas camadas finas de regiões mais ósseas. Ou camadas mais profundas de musculaturas. E se é possível de alguma forma sentir um espaço interno. Lá na base do tórax, nesse espaço interno. No que divide tórax do abdômen. Tem um músculo chamado diafragma. que se move com a respiração. A partir do movimento do diafragma. A partir do movimento das costelas. Esses músculos intercostais entre as costelas. Os pulmões se enchem de ar e se esvaziam. A gente não tem sensação de ar entrando nos pulmões e saindo. Não temos sensores para isso. Mas talvez a gente possa sentir esse preenchimento e esvaziamento de outra forma. Talvez por meio de pressões. Capacidade de sentir algum tipo de pressão internamente ao tórax. e entre os pulmões está o coração. Então procura fazer como se você deixasse um espaço mais aberto, mais solto, mais amplo. Relaxar em torno dos pulmões, relaxar em torno do coração. Então vai procurando a área da coluna vertebral. Primeiro, como se pudesse sentir o tamanho da coluna. Desde o topo do encaixe com o crânio até a pontinha inferior lá no cóccius. e ver o quanto é possível ter consciência da coluna em toda a sua extensão. não só nas pontas, mas percorrendo desde o encaixe com o crânio pela região cervical, essa área do pescoço, pela região torácica, essa parte do alto das costas até a lombar, onde as costelas se inserem lá atrás. passa entre as escápulas, área onde a coluna se apoia no chão e perde contato na região lombar, em outro tipo de curvatura, até ganhar contato novamente na região do sacro, e perder contato lá na pontinha no cóccius. ver se dá para sustentar toda a extensão da coluna não pela visualização, mas receber informações sensoriais. e então começar a procurar a coluna de forma mais mais ampla, mais complexa, não como uma linha, mas como um volume dentro do corpo, uma estrutura que tem sua tridimensionalidade. Tem uma parte de trás, tem o lado esquerdo, o lado direito, ela tem uma espessura e tem a face frontal da coluna, e tem uma profundidade desde a parte de trás até essa face frontal da coluna que atravessa bem lá dentro do corpo. Não estão lá nas costas. Vê o quanto é possível sentir de fato essa profundidade da coluna para dentro do corpo, introjetada no corpo. Procure relaxar da maneira mais radical possível toda a área da coluna vertebral. Então, O que é possível se manter atraído Pelas sensações que emanam da área da coluna Se envolver por essas sensações e não pela imagem que se tem da coluna vertebral E se você traz a sua atenção de volta para o corpo como um todo Como sente a coluna nesse corpo? Percebe se há algum tipo de destaque da coluna quando você procura a consciência do corpo inteiro de volta? Percebe se há alguma afinidade pelas sensações da área da coluna Sem perder a consciência do resto do corpo inteiro Percebe se há algum tipo de destaque da coluna Percebe se há algum tipo de destaque da coluna E então Começa a fazer pequenos movimentos a partir da coluna vertebral Junto com esses pequenos movimentos Começa a fazer respirações um pouco mais amplas e profundas E aí você vai ampliando esses movimentos Deixando que eles envolvam também os ombros e os braços Quadril e pernas E assim a gente vai concluindo essa nossa prática de hoje Você vai voltando aos poucos Vai voltando do seu jeito E faz isso tudo no seu tempo Eu agradeço a presença Amanhã seguimos Vamos para a região do rosto e cabeça Dentro da cabeça E o corpo inteiro Então essa primeira semana é muito mais dedicada a uma espécie de consciência corporal Do que é o relaxamento em si Mas o relaxamento em si é absolutamente dependente da capacidade de sentir Quanto mais profundamente sentimos Quanto mais profundamente sentimos e concretamente sentimos Sem imaginações insistentemente Sem imaginações, sem visualizações Recebendo de fato informações sensoriais Nos conectando através dos sentidos internos Assim como a gente vê o mundo com os olhos tão concretamente É possível sentir o corpo por dentro tão concretamente Temos sentidos internos Para isso Não tem abstrações E quanto mais concretamente sentimos Mais intensamente é possível reconhecer tensões E desfazê-las Então Beijo grande Bom dia para vocês Até amanhã Quem está aqui mais uns minutos logo seguimos Tchau 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 O que é isso?